Peraí, peraí, é só um segundinho. Começa com como. Você sabe que eu tava falando com a Paulinha agora, e ela tava falando um negócio que você falou que você corre, que você foi correr, que você põe o braço assim. Ela foi dar o testemunho que funcionou com ela, pô. Funciona? Ela falou que funciona. Funcionou. Aplaudir assim também, né? Esse é o código aí, foi a primeira vez que eu falei. Mas como é que é isso aí que funciona? Eu explico, eu explico. A sua cabeça tem um sistema de crença, que se você falar, por exemplo, que o jumento vai governar o país, vai governar e acabou. É um sistema de crença. Se você falar que um cara que é honesto é bandido, vai pôr ele na cadeia e um monte de gente vai querer... É tudo narrativo. Sobre a mão aqui, foi até a corrida com o Diego, a primeira vez que eu fiz uma corrida de 10 quilômetros. Eu não tava aguentando ele. Ele já tinha feito mil corridas na vida lá, mostrando o estravo e comecei a passar mal. E aí, antes de terminar os 10 quilômetros, começou a doer meu braço. E eu falei pro meu cérebro, né? Eu tenho que trocar essa dor. Eu tenho que trocar essa dor de lugar. Eu peguei o braço, segurei aqui e falei assim, ó, se não passar, eu não vou descer o braço. E aí, foi um conflito. É igual quando você vai fazer uma harmonização facial, você vai levar a agulhada, dá uma apertada na cutícula bem na hora. Não dói. Você desvia. É, é só isso. Só que aí eu fico assustado por quê? Porque ela acabou de me receber, a diretora, e ela falou, aquele negócio que você falou funciona, mas eu não falei pra fazer, entendeu? Eu não falei que eu fiz. que é uma parada que vocês vão zoar. Mas isso é que você chama... Maluco, eu nunca fiz isso. Então, ô Pablo, isso... Só que eu falei, você viu que o Neves CEO faz isso? Aí o cara corta só um pedaço, parece que eu tô trocando a raiva. Sim, não teve... E isso é o que você chama de influenciador? Isso é um influenciador? É. Que falam na internet, ah, é um influenciador. É isso, cara, mas você imagina, todo mundo é influenciador. Um pai influencia o filho, o governo influencia o povo, você aqui influencia as pessoas, não tem ninguém que não esteja... Eu influencio pro mal. É a melhor influencia o mal. O que eu curto é fazer as pessoas pensarem e serem mais críticas. Às vezes as críticas são pesadas, mas é necessário que as pessoas critiquem. Se as pessoas não criticarem, elas vão virar gado. Então tem que criticar sim. Então, mas isso aí... O outro que eu falei, só pra comentar isso, é que também viralizou. Pra você bater palmas... Ah, bater palma ao contrário. Você não tem que bater palma assim. Você tem que bater palma assim. Cara, não é que tem que bater assim. É porque corte é terrível. Ele não pegou o código. Você não pegou o código. Vou instalar o driver agora na sua cabeça. É, seu bumbum. Isso aí começou... A minha esposa um dia tava comigo, eu fiz uma besteira no trânsito, o cara veio atrás pra tirar satisfação. Eu virei pra ela, que num carro... E aí, pra não tomar um tiro, não morrer no meio da rua, eu fiz isso, ó. É o Sam. Aí eu olhei pro cara assim, o cara ficou com dói, me deixou em paz e foi embora. Ah, Carol, o que você fez? Eu falei, isso aí... Aí foi ali que eu criei. Falei, isso aí é bater palma ao contrário. O que é bater palma ao contrário? Você nunca viu uma pessoa batendo palma ao contrário. Então bater palma ao contrário é o seguinte, faça de bobo. Se você tá num mundo hoje, só no Brasil, por exemplo, tem 70 mil homicídios. Se você não bater palma ao contrário, você vai morrer. Se faz de louco. É fazer de bobo, cara. Ah, sim, entendi. Então, sim. Entendi, é a mesma coisa no trânsito. Não, não, eu entendi. Ao invés do cara te xingar... Isso, você dá um sorriso. Você dá um sorriso. Você faz uma cara de maluco. Você fez uma cagada no trânsito. Mãozinha, só mãozinha. Ao invés de xingar o cara... Palma ao contrário. Falta, desculpa. Quebra ele. Caba ali, não coisa. Isso é bater palma ao contrário? E aí, o que que acontece? Você achou que era isso, Zuzu? Não, eu não entendi, na verdade. O Zuzu é literal. Ele é meio bobo. O Zuzu achou que era uma pior base. O Zuzu foi entendível. Vai fazer o Iron Man. Você não tem nem sobrancelha. Pera aí. O que aconteceu... Parece uma ambulância. O que aconteceu nesse caso é que eu acho que a pega dele está muito mais das pessoas que estão tirando chacota ele está quebrando o algoritmo das redes sociais. Porque a partir do momento que tem um corte e viraliza as pessoas estão monetizando em cima dos seus cortes. Cara, tem 3 mil. Na verdade, já está chegando em 4 mil. Tem 4 mil pessoas que estão em um campeonato de corte. E esse campeonato de corte eu pago um dinheiro até relevante para o pessoal por visualizações. O que as pessoas estão fazendo? Eu seguramente, pelo tanto de aluno e tanto de mentoria e curso e exposição na internet eu tenho aí umas 10 mil horas de conteúdo falado. 10 mil horas? 10 mil. Você tem a noção é 8.760 horas. Eu estou falando isso. 3 horas por dia durante 10 anos. Isso aí é nenê, né? Só na política eu fiz 3, 4, 5 lives todo dia. Então, assim, eu realmente falo muito. Você vai numa palestra minha hoje mesmo tem palestra lá na plataforma em Alphaville. Eu fico... Eu juro por Deus eu falo eu vou entrar vou falar meia hora e vou embora. 4, 5 horas não aparece. Puta na miséria. Todas transmitindo. Aí o que acontece? Fiz o campeonato de corte. O que era a minha intenção? Minha intenção era fazer a imagem desse comedor de piqui esse roceiro lá de Goiás apesar de não conhecer da onde eu vim sou de Goiás comedor de piqui pamonha tem uns 3 P que todo homem tem que comer. E aí o que acontece? Eu falei vamos fazer esse aqui porque eu modelei um cara um americano que fez isso e explodiu na internet ele foi o cara mais pesquisado do mundo na internet. E aí eu falei vamos fazer esse rolê. Comecei a apagar as primeiras competições só que só tinha vídeo bonzinho, cara. Então tipo assim vamos fazer isso aqui bonitinho não viraliza mas eu estava aparecendo em tudo só que com pouco comentário e pouca curtida. O molecada que agora está quase 4 mil você que está assistindo também para de ser idiota e usar a internet fechou o saque e vai ganhar dinheiro. Tem garotos de 18 anos ganhando 400 mil por mês com corte usando a minha imagem. Puta na miséria eu vou largar o plano fazer corte. Você pode pegar o seu estudo aqui fora o Samy. Ah, vou fazer. Se ele for o cara da economia deve estar ganhando mais que o seu estudo. Senão ele fica só criticando também. Só criticando. O Samy é assim. Eu já peguei o código. Já peguei. Instalou o driver nessa cabeça. Porque geralmente o cara que está criticando ele não está prosperando. Não sei se você sabe disso. Sim, exatamente. Então é o seguinte vocês podem podem ir lá no meu Instagram para marcar um gostando de mim ou não? O problema é seu. Vai lá, aprende pega, entra nessa competição você vai coloca aí para mim nos stories para chegar essa galerinha aí. O que está acontecendo? Eu comecei a perceber um negócio tomei um susto falar a verdade eu estava esquiando lá no Colorado e aí Mas isso aí deixa eu perguntar um negócio para você. Essa sensação do morgado na hora que faz isso é a hora que eu falo corta! O Pablo mas deixa eu perguntar deixa eu perguntar um negócio para você. Só terminar. Colorado estamos lá no Colorado eu tomei um susto que eu comecei a ver um monte de corte de uma vez e a galera começou a me perguntar Marçal você vai pagar a gente por conta dessas visualizações de coisas negativas? Eu falei o que é negativo? Comecei a ver a pancadaria o que é que a molecada começou a fazer? Eu pago pelas visualizações e aí nas visualizações aconteceu um negócio assustador as visualizações polêmicas muito maior o que é isso cara? tem vídeo com 40 mil comentários 40 milhões de visualizações aí eu falei aí eu chamei meu time e falei cara é isso aqui que eu tenho que pagar eu não vou pagar o que eu estou bonzinho eu quero é isso aqui e aí maluco os moleque eu comecei a liberar mais vídeos tem muito vídeo trancado ainda que é coisa de mentoria está tudo trancado ainda eu vou liberando aos poucos e eu sei que não aguenta ver minha imagem você tem que ir para Marte porque acho que foi 5% só que aí fugiu do controle mas deixa eu perguntar um negócio para você é uma estratégia isso é uma estratégia eu fiz 50 bilhões de haters até 2026 é por isso que eu vou fazer mas deixa eu perguntar isso aí é uma estratégia que saiu da sua cabeça ou isso você tem alguém que eu já falei a gente modelou um cara um americano que foi o cara mais pesquisado do mundo